O mar se ama o meu bem Acando a vir real maiiê No ful do mar adeus Acando a vir real maiiê No ful do mar adeus Acando a vir real maiiê No ful do mar adeus Acabou a vida Maria 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 Música A canoa virou mariei A canoa virou mariei A canoa virou marie A canoa virou marie A canoa virou marie A canoa virou marie A canoa virou marie